O povo brasileiro recebeu com perplexidade, nesse último final de semana, a notícia do jornal The Guardian, um dos mais conceituados do Reino Unido, dando conta da interferência do governo da Inglaterra em relação ao pré-sal brasileiro, da visita que foi feita pelo Sr. Greg Rendes, que é o secretário de Comércio da Inglaterra, ao Sr. Paulo Pedrosa, que é um dos secretários executivos do Ministério de Minas e Energia, pedindo, solicitando a desregulamentação do pré-sal, a redução do conteúdo nacional e, sobretudo, benefícios fiscais para as petroleiras internacionais, sobretudo a Shell, que é britânica. Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, tomamos as providências, sejam as providências judiciais e, no meu caso, especificamente, como membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, entrei com um requerimento convocando o Sr. Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, o Sr. Ministro das Minas e Energia, Fernando Bezerra, e também o Sr. Paulo Pedrosa, para que venham até a Câmara dos Deputados explicar esse verdadeiro crime lesa-pátria, essa intervenção absolutamente desnecessária, desmedida do Reino Unido em relação ao pré-sal brasileiro, que é um patrimônio soberano do povo brasileiro.